A primeira pergunta, candidato Pablo Marçal, é por que o senhor se considera mais preparado para esse desafio? Eu não me considero mais preparado da cidade, mas entre os que estão na disputa, é até vergonhoso falar que eu estou disputando com alguém, né? Eu sei que tem gente mais capacitada que eu nessa cidade, que entende mais da cidade que eu, mas não tem a coragem, não aguenta o tranco, não tem inteligência emocional para aguentar a cidade de bandido, não tem coragem de falar a verdade, sempre com o rabo preso, desculpa a expressão, com alguém. Isso não foi um sonho, tem gente que pergunta para mim, mas você não precisava mexer com isso, é triste uma pessoa que quer ser prefeito precisando de algo, eu realmente não preciso, eu sinto que é tempo de eu servir o nosso povo, e eu não quero que esse negócio de PT continue, eu não quero que o Lula faça handover para Boles, nem para Taxade, então eu achei muito triste o que o Valdemar Costa Neto fez com o PL, que é um acordo aqui de tirar o Salles, e eu via, foi como que a gente vai deixar a Prefeitura de São Paulo na mão de dois esquerdistas, estava tudo certo, eu entrei, embaralhei o jogo, e agora está todo mundo assustado, né? Eu que não tenho nenhum padrinho político, não tenho fundo eleitoral, não tenho tempo de TV, não tenho rádio, não tenho palanque, não tem nada, só tenho um celular poderoso, que é a nova imprensa para mim, respeito 100% da imprensa, não respeito militante, todos os militantes eu vou bater de frente, meu respeito absoluto à imprensa do Brasil, mas a gente está contaminado em todas as esferas, então eu estava no meu conforto, e agora eu resolvi entrar para essa guerra, porque o Lula está para morrer já, com 80 anos de idade, não faz sentido, né? O brasileiro vive a média de 74, você já sabe que ele está indo muito bem aí, passando do tempo, então eu não quero ver isso acontecendo, eu não quero que uma serpente seja levantada aqui para governar esse país, não tem chance, né? Quando eu entrei na disputa, o Boulis tinha 37 pontos, hoje ele está abaixo de 20, para você ter uma noção, então assim, os planos que eles fizeram aqui já deram errado, agora uma pena, porque o eleitor do Brasil precisa saber, que eu consegui nacionalizar essa eleição, e agora eu estou internacionalizando ela, e vou em outros países também, para falar sobre São Paulo, que São Paulo vai se tornar a capital do mundo até 2050, e depois eu explico como, não faz sentido a gente não abrir os olhos e entender que o Nunes, que é um secretariado completamente esquerdista, e ninguém fala nada, a Marta Suplice era a secretária dele, até janeiro saiu, agora é vice do Boulis, ou seja, essas articulações, como eu percebi, e vi que o Salles foi sacado dessa corrida, eu não vi nenhum representante do conservadorismo, eu vi uma pesquisa que, aqui em São Paulo, 63% das pessoas se consideram conservadoras, mas como, se a gente se considera conservador, deixando dois grupos esquerdistas, um mais ao centro, o outro extrema à esquerda, e quando você olha os cinco principais competidores, só tem eu, de direita, alguém que é conservador, que defende de fato a família, que não tem essas loucuras de ideologia de gênero, esse tanto de coisa que a gente vai lutar aqui, não faz sentido, então, como eu não vi ninguém representando a gente, eu falei, eu vou ter que cair nessa aí, vou levar uma espetada muito forte, vai prejudicar as minhas empresas, vai acabar com a minha reputação, vai fazer o quê? Alguém tem que resolver o problema. E aí Legenda por Sônia Ruberti